Nos rap só te toca bem de fundo o coraçom Que a més te fala jo, simplesmente un unión Simplesmente un unión Nos sonha que serei muito menos um patrón Apenas canta rap e nos rap é unison Mas nos rap é unison All around the peace Nyo rap só te toca deixa xinta e sensação Sentimentos bem de fundo, batimentos Corraçom, minhas palavras e difunta um tom Prepara aquele caixón Frente a mãe que mete error, bota pensa e escorpión E eu vou dar massa curtinha e se seguir moda o espión E se sonha e chega a lua através de minha colchón E bu sonha e chega a lua através de foguetón Minha parte conta a tua encameça e bu pinión E minha rap tem mais peso, o estalete e meu camión E minhas rimas te rebentam, bota pensa e um canión E bu prima te ostenta só pa morre, gajo é bom E bu primo que tá curto só pa morre, é cabrón Frente a mãe que me se reza rap e quem é religión Frente a knife, bota treme, bota pide que é perdón Pode escrever que é sumário, manha rap é unison Pode escrever que é sumário, manha rap é unison Nos rap se te toque bem de fundo o coraçón Como é que se te falo, eu simplesmente uma unión Simplesmente uma unión Nos sonha que serai muito menos um patrón Apenas canta rap e nos rap é unison Mas nos rap é unison Open world a mean Da enda na beat rebenta na sonda Enta na mar, me quita e barrombo Da mata fama, me põe de um colchon Dentro de selva é michelhão Pareci, xandao onde, canta cantanha rap E o bode que teca, minga da queima Embaixa e bupanha, tá afronta com firma Abo é gay que é bubento, buzlenda Para com o lagu, botam bublema Por andar canta, vento tá ronga Subi na palco, não tem que rebenta Junto com eles, não tem que da venta Toma um grogo pra pôr no inferno E afronta com boca, nunca porra e lamenta Suca da uente, melhor bubadeta Abo é minha presa, meu predador Que é o que me infanzi, danha valor Tudo já acaba com até mais amor A mim é preto, os pretos, a minha cor Nga sabe se é que tu me amada, é bigueira Sigo na chanta, fica um ferro Sigo crepí, fui bem no vengueira Talento me tem a maica de vento Muita fingir, o mundo é só paler Manda cantanha rap e toca com o alma Sabe parado, gostei de la banda Uninha firma, libera e capa Dentro de zona, e não esquece da mana Se eu escatei, a estrenge da vaza Vinda de quatro horas da bada Estou tão insaia, foi um pôr de bagraf Nos raps é teu toque, bem difundo o coração Que a mí este fala, eu simplesmente uma união Simplesmente uma união Nos sonha que serei muito menos um patrão Apenas canta rap e nos rap é um lison Mas nos rap é um lison Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar É, querido, estúdio Estudio